Toyota Hilux Revisão Mais Que Brutal Olha esse paradoxo aqui, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês Aqui nós temos uma revisão brutal Que vai ter tempo e vai ficar na oficina Ali nós temos uma revisão brutal Que já está caminhando porque o cliente precisa dela Essa aqui vai pro lavador Aquela não Aquela vai fazer daquele jeito o serviço Essa aqui vai pro lavador Vai primeiro lavar a caminhonete Por baixo, por dentro Certo? Vai primeiro dar um talento da caminhonete Depois começa o serviço Então vocês olham bem como ela está agora Que ela vai ser feita a lavagem Aqui, nessa outra aqui, não Aqui o muso Já está agarrado na orelha Troca de óleo de câmbio automático Troca de disco, pastilha Certo? Olha o milionário chegando com o cárter dela ali Olha o protocolo, água, moçada Olha aí, estava feio, milionário? Estava, bem feio Olha o Leônidas, moçada Cortou o cabelo Ele fica sem boné Então, moçada Então, Zé Frisinho Zé Nojinho Oh, Zé Nojinho Olha essa caminhonete aqui É pra hoje Então não tem frescura Não tem disfarce, não tem fantasia Garra na orelha Essa aqui A gente vai poder trabalhar nela com Cuidado Vai poder trabalhar nela com Tempo Pra regularizar algumas coisas Que ficaram erradas ao longo da sua história Então, vai ser lavada Beleza? Olha esse contraste aí, moçada Vou ficar aqui desse lado agora Aqui, ó Na posição Oscar goes to Dá uma olhada aí Portanto Uma vai fazer Vai lá ser lavada A outra está fazendo serviço Beleza? Certamente que sim Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de caminhonetes Classe A É isso aí, moçada E quando vocês me vejam assim Todo impossível É porque vamos falar de caminhonete de inscrito É isso aí Moçada, vocês viram como abriu esse vídeo, certo? Uma Hilux suja e uma Hilux limpa A suja que vai fazer a visão brutal Que tem tempo Foi pro lavador Fez, voltou Olha ela ali atrás Beleza, Zé Davene? Não tem o leite de Avinha Davene? Pois é As pessoas que ficam me perguntando Ou me dando a ideia Ou criticando Ó, quem pergunta E quem dá a ideia É top Top Sensacional, né? Ô Netão Por que você não lavou a caminhonete antes? Ok, perguntou Ou dá a ideia Netão, seria melhor Lavar a caminhonete antes? Beleza Uma dica Agora que esse cara que criticam Oficina nem lava o carro pra revisar Esse aí vai ser chamado O Zé Leite de Avinha Davene O Zé Davene Porque ele fica perguntando Se eu não passo leite de Avinha Davene no carro Pra entregar, uai Beleza, moçada? Como vocês viram Tá ali a caminhonete limpinha Toda perfumada Cheirando a leite de Avinha Davene Olha só que beleza Aquela Hilux Foi pro lavador Olha esse cenário, moçada The Oscar goes to Best Pictures E go far too far And the Oscar for Best Pictures Is presented to Muito bem Como vocês viram Lavou embaixo, por cima Aí a lavagem do motor Vocês sabem que eu não gosto De fazer lavagem de motor, certo? Mas nesse caso Quando se torna irremediável Ou melhor Se torna inadiável A gente lava o motor aqui Uma lavagem técnica Que a gente sabe fazer Na moral, beleza? A gente lavou o motor Desmontamos aqui E o Alex já começou a fazer Já fez as preliminares Vamos dizer assim Já descobrimos aqui Que tem vela aquecedora queimada As quatro, inclusive O bico, moçada Olha que mistério Essa caminhonete aqui é um 2014, certo? Como vocês já sabem Que eu falei algumas vezes no canal De 2014 em diante Todas vêm com bico laranjado Tá vendo? Olha o bico laranjado aí Olha ele aí, ó Essas seis borrachinhas aqui Tá vendo? Muito bem Essa caminhonete Misteriosamente Sendo 2014 Olha isso aqui, moçada Borracha preta O outro ali Borracha preta E borracha preta Tem quatro Dos quatro bicos Três São borracha preta Sabe o que que isso significa? Significa Que essa caminhonete Deu problema de bico Como até pelo relato do dono Ele falou que ela derrou Deu problema de bico E alguém botou o bico usado dela Da primeira geração Da 12 e 13 Que vinham com borracha preta Que queima Com muita facilidade E o cliente tá reclamando De desempenho de essa caminhonete Muito bem Qual é o CSI? Qual é a minha teoria? O protocolo de segurança Qual que é? Se você troca os quatro bicos Quando é o borracha preta Mesmo que tenha um ou dois queimados Você troca os quatro bicos Certo? E pelo borracha laranja Muito bem Isso deve ter sido feito Certo? Foi colocado quatro bicos Em alguns veículos E esse mecânico Ficou com essas Essas borrachinhas pretas lá Entre aspas Funcionando E colocou no carro do cliente Porque é impossível Uma 2014 Vim com borrachinha preta De fábrica Então nós vamos ter que aqui A princípio lançada Quatro bicos novos E quatro velas aquecedoras Já até mandei um vídeo pra ele Antes de começar esse vídeo aqui Mandei pra ele O vídeo Explicando já Que nós já estava mexendo Na caminhonete Eu vou levantar ela aqui agora E vou mostrar pra vocês Aqui mais uma Mais algumas coisas Que a gente já viu Certo? Moçada A gente estava aqui agora Fazendo a Instalando o manômetro Pra ver a pressão do motor Aí ó Tá vendo? Agora está desligado Óbvio O motor está com quatro Bais de pressão Quando acelera Quatro Mais de quatro aliás Quatro e meio Quatro e cinco Seja de pressão Tá bom o motor Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma revisão Brutal Nessa caminhonete Profunda Brutal E profunda Lavamos embaixo Certo? Como vocês viram em cima Como ela estava Imagina como é que estava embaixo Então agora vocês estão vendo Que ela está Bem lavada Eu falei pro pessoal do lavador Que faz serviço pra gente Falei ó Bate um óleo diesel embaixo Dá uma derrubada boa Nessa Nessa sujeira E lá vamos ó Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui moçada Olha só Sabe o que é isso aqui? Suspiro Da caixa de transferência Tá pra baixo Segundo o dono dela O Zeba O Zeba pintou e bordou na caminhonete Vamos arrumar isso aqui Vamos soltar o suspiro Tem que ficar livre E prender ele no seu devido lugar De instalação Vamos dar uma geral Embaixo aqui Já vimos que tem cubo com problema Esse cubo dianteiro está com folga Esse outro está roncando Então vai precisar de rolamento Óleo de câmbio Óleo de forma geral O espelho de roda Quebrou Tá vendo? Falta metade aqui embaixo Essa metade embaixo Tá faltando Esse aqui tem ó Olha a diferença Tá vendo? O espelho de roda aqui ó Essa lata, certo? Aqui Quebrou E foi tirado fora Vamos dar um talento Olha outro suspiro pra baixo aqui moçada Olha só Como é que você pode né moçada? Suspiro pra baixo Olha aqui Outro suspiro pra baixo Entendeu? Alguém mexeu nessa caminhonete moçada E deixou tudo bagunçado O suspiro O respiro Já diz o nome É pro cara pra cima Você deixa lá em cima Pra não entrar água Olha aí Pra baixo Como é que faz? Então vamos fazer um talento aqui moçada Uma 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 agarrada na orelha Se não agarrar na orelha não vai Então Vocês viram no começo do vídeo Como ela estava suja Como tem tempo Ela foi lavada Foi Pro lavador Fez o seu serviço de lavagem E tá aqui conosco agora Beleza moçada? Então é isso aí Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Viu Zé Davene? Viu Zé Davene? Viu moçada? Tem o Zé Tem o Zé Frisinho Aquele que fica assim De ui 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 O Zé Falãozinho E o Zé Davene agora Que fica querendo que passe Um leite de rosas Passe um creme hidratante Nos pneus Passe Rouge No capu Enfim Beleza? Aqui tá no protocolo AG Agora E vamos iniciar um serviço Top Gun Moçada O Flash Negri está começando A descarbonização da Hilux Dá uma olhada A sujeira Que tá A carbonização Eu vou esticar o pescoço Aqui Certo? Vou mostrar pra vocês Lá dentro da boca Da Da cajarana Olha lá Moçada Olha o que é carbonização Aí dentro Olha esse colesterol Aí Vamos desmontar E vamos fazer uma análise Com as peças fora Que é melhor Moçada O Flash Negri acabou De falar pra mim aqui Que esse motor Foi removido Moçada E ele falou Que deve ter estubado Tanto parafuso Porque o que tá faltando De parafuso Faltando parafuso Na tubagem No motor Faltando parafuso De forma geral No motor Moçada Vamos ter que corrigir Tudo isso aí Vamos ter que corrigir Tudo isso aí Moçada Ei O Zeba O Zeba O Zeba onde ele passa Ele deixa a marca dele Ele não desce Saudade Saudade Ninguém tem do Zeba Mas a marca suína dele Ah Aquela patinha suína dele Ô patinha suína Que deixa a marca profunda Mas saudade Ninguém tem do Zeba não É isso aí moçada Né Flash Negri Faltou Mão de parafuso Aí meu filho Moçada Ele tava cantando Aqui e agora Como é que é Flash Negri Vamos adiantar o serviço Aí moçada Até adianta a desmontagem Tá faltando Mão de parafuso Você viu aí moçada Flash Negri fazendo uma piadinha Eu não acredito Por isso que faz quatro dias Que chove sem parar Aqui em Sinal Moçada Moçada Quatro dias chovendo Sem parar Você acredita nisso? Quatro dias chovendo Sem parar Olha a minha represa Olha a minha represa lá Como é que tá O vice-prefeito Já deu uma volta Na cidade da rua Aqui e falou Que vai dar um jeito Olha a represa Olha aí Olha quem tá andando Olha só A garbosa Tô andando a garbosa Tô andando a garbosa Moçada Após uma desmontagem Como essa Você tem que andar com ela Pra corrigir alguma coisa Beleza? Então é isso aí moçada Revisão brutal Nesta Hilux De inscrito Moçada Remoção das velas Aquecedoras Na revisão brutal Desta Hilux Olha o flash nag Tirando a vela ali Olha só Olha lá Quebrou a vela moçada Vocês viram ali Quando a catraquinha Deu um contra ali Ela travou Quebrou a vela Por que a gente fala Que quebrou moçada? A gente não tem Bola de cristal não Porque a gente já tirou duas Quebrou as pontas Olha aqui Quebrou a ponta moçada Também Deixa eu focar Olha lá Olha aí Quebrou a ponta da vela Quebrou a ponta Dessa vela Tá vendo aí Aquela ali parece Que vai ser inteira moçada Netão Por que quebrou essa vela? Porque é paralela moçada Muito paralela Essa vela aqui Made in China Daquelas Vamos tirar aquela Isso aí inteiro Olha a diferença aqui moçada Vou colocar todas Alinhadas aqui Olha a diferença Percebe o eletrodo Você tá vendo que o eletrodo Dá uma engordada Você viu que ele tá inchado Olha lá Você tá vendo? Ela já quebrou a ponta Mas ainda assim tá maior Que os outros eletrodos Aí esse tipo de serviço aqui De situação O que que aconteceu Vamos ter que tirar o cabeçote fora Vou mandar um vídeo agora Pro proprietário Explicar isso pra ele Vão ter que tirar esse motor fora mesmo E remover o cabeçote Netão Tirar o motor Sim Tem muito vazamentinho aqui Pra gente corrigir moçada Muito parafuso faltando Muito detalhe Que vai ser preciso Um apurado moçada Um serviço top gun Vocês tão vendo aí? Olha só moçada Que coisa hein Olha aí moçada Estourou a vela Estoura a cabeça da vela Olha o foco aí Entendeu? Então moçada Velas Eu não sei que marcas que são Se soubesse não falaria Mas vamos ter que colocar Original agora aqui Ou NGK Marca muito boa Beleza? Mas vamos lá então Bicada no light Toyota Hilux Moçada Vamos ter que remover O cabeçote fora Pra tirar os pedaços Da vela aquecedora Que estão em cima Da cabeça do pistão Aí nessa remoção Do cabeçote Vamos fazer uma avaliação Do motor Vai ser preciso Fazer essa Remoção de cabeçote E como eu comentei Com você já Vários parafusos Fora de lugar Vários parafusos Faltando Ou seja O Zeba aqui Ele caprichou mesmo Moçada Foi uma zebice Daquelas monstruosas Enfim Vamos deixar esse carro Mas agora Vamos deixar aquela instalação original Cada parafuso No seu devido lugar Nenhum faltando Tudo no ponto Limpado Serviço Top Gun E como eu comentei Deixa eu mostrar aqui Ao longo alcance Para ficar bem claro Olha aqui moçada Esse bico primeiro aqui Borrachinha laranja Tá vendo essas seis borrachinhas laranja Pois então Esse aqui Olha aí Borrachinha preta Esse aqui está sujo Dá para limpar ali Alegre Essa borrachinha ali Olha que está com uma ocupada Aqui Eu estou Me mando serviço para ele Moçada Olha lá Olha aí moçada Olha aqui Desse lado Olha lá Borrachinha preta Tá vendo E ali no fundo Aquele é laranja Alegre Essa borracha Ah tá moçada Olha lá Laranja Tem dois laranjas E dois pretos Beleza Netão E agora E agora moçada Eu vou ver agora Que é dois laranjas Dois pretos Eu pensei que era Três laranjas Três pretos aliás Antes quando estava Tudo cheio de coisa Em cima ali A gente olhou Parecia que era Três borrachinha preta E dois laranjas Três pretos E uma laranja Mas não Foi bom A gente ter conferido agora Por isso que eu falo Moçada Confiar é bom Conferir é melhor A gente conferiu ali Então são dois laranjas E dois pretos Eu vou ver certinho Como eu meto esses bicos Para a gente decidir Qual será o caminho a tomar Mas a princípio Aqui um dos problemas Dessa caminhete Sem dúvida alguma Era essas velas aquecedoras Sem as pontas Beleza Com essas pontas Totalmente Vocês viram Quebradas as pontas Beleza Remoção do cabeçote Flash neg Está agarrado na orelha Vamos ver certinho Se você só tirar o cabeçote Ou se você precisa Tirar o motor fora Para corrigir Alguns detalhes Que ficaram Soltos aí Combinado moçada Ah Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu estou usando Vixe Eu estava usando O chapéu da Mitsubishi E o Dimas ficou impossível Agora aí Dimas Num vídeo de Hilux Coloquei a Mitsubishi no meio Essa caminhete aqui moçada É do Chico B Ponto Não tem o nosso escrito Chico B Ponto Que está na live Sempre? Pois é A caminhete do pai dele Aquela CW4 branca Deste vídeo aqui Sabadão É dele Ele gostou do serviço Trouxe a caminhete do pai dele Para a gente dar um talento Nela Vamos agarrar na orelha Deixar Top Gun Hilux Revisão Geral Zassa Olha o motor Foi removido Motor fora Aí moçada Olha aí Escutaram esse barulho Pão de coco Moçada Olha o protocolo águia O Zeba O Zeba removeu esse motor Montou ele Olha o que o Zeba fez aí Ou melhor O que ele não fez Deixou esse monte de terra Em cima aí Olha só Então moçada Protocolo águia Vamos dar aquele talento Aqui no cofre do motor Para a gente colocar O motor de volta aí Beleza Olha o motor ali moçada Olha o motor da Hilux Aberto Eu vou falar com o Francisco Para a gente ver certinho Aqui ó Tá arranhada essa camisa ali Tá arranhada essa aqui E bem aqui assim ó Bem nesse lugar aqui ó Já mostrei no vídeo De montagem de motor Vai um Uma buchinha de bronze aqui Que é um Um redutor do canal Para aumentar a pressão Do Que vai do óleo Que vai para cima Do cabeçote O Zeba montou sem ó Tá sem Netão Mas você acabou de falar Que a pressão do óleo Tá boa Realmente moçada Tá boa Mas eu Alex Estranhamos No relógio A gente estranhou No relógio manômetro Que a pressão ficou assim ó Em vez de fazer assim ó Ham Ham Ficava assim ó Ham E aumentava E assim O ponteiro Do manômetro Doido Tudo diga Que pode ser aquilo ali Estava lubrificando Por enquanto Vamos dizer assim Logo logo Ia dar problema De falha de lubrificação Logo logo Em poucos mil Em poucos milhares De quilômetros Teríamos problema De falha de lubrificação Ali Lembra que eu mostrei Lembra que eu mostrei pra vocês As velas aquecedoras Ó elas aqui ó As quatro velas aqui ó Uma aqui Outra aqui A outra aqui E a outra aqui Certo Lembra que eu mostrei Que estavam Quebradas Muito bem Vou tirar essa vela aqui ó Vou tirar essa vela Certo Essa vela Sai bem aqui ó Vou tirar ela ó Tirei Ó o pedaço da vela Que ficou lá ó Ó o pedaço da vela aí ó Ficou esse pedaço aqui Ficou esse pedaço aqui Esse saiu E esse saiu Ó vou tirar essa vela também aqui ó Tira essa vela Ó lá O pedaço ficou ó Então moçada Se eu não tiro esse cabeçote Eu não vi esses pedaços aí Que eles estavam prestes a cair E entortar a válvula E o pior de tudo Essa falha Aqui Sem a peça De lubrificação Tá vendo ó Tá bem riscada As camisas ali Vou ter que medir Essas camisas agora Pra ver se um brunimento Pode resolver Eu vou falar agora Com o Francisco Mandar um vídeo pra ele Pra ele Ver se autoriza Desmontar o motor agora Pra gente revisar o motor Por completo ó O Zé Moçada Olha o tanto de silicone Aquele que passa Tá vendo Tudo tem um limite Olha o tanto de silicone A gente vai abrir isso aqui Gente Vai tá cheio de silicone Por dentro aqui Vai tá grosso de silicone Ó Silicone sobrando Vocês tão vendo Vamos ter que desmontar mesmo Galera Não vai ter jeito Moçada do BDA Vamos ter que desmontar Pra gente ver Se tá Como é que tá tudo Se as bielas Foram montadas corretamente Enfim Pra gente fazer uma revisão Agora no motor aí Moçada Pra corrigir Essa Zé Bice Profunda aí Vamos ter que desmontar o motor Grupo completo Vou falar com o Francisco Ele autorizando O que a gente vai autorizar A gente já continua Essa desmontagem aí Beleza Então vocês viram Faltando a peça de 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 pressão ali no bloco Quando chegar a nova Vocês vão ver E as vela aquecedora Os pedaços Presos no cabeçote Ali As pontinhas ficaram lá Os eletrodos Impressionante né Pois é O Zeba Como eu sempre digo moçada O Zeba não deixa saudade Mas ele deixa as suas digitais suínas Aonde ele passa O motor com a buchada aberta As entranhas do motor moçada Esse motor é novinho Novinho assim Montado recentemente certo E aqui A gente está olhando moçada Deixa eu mostrar pra vocês Vocês vão acreditar Uma coisa Olha o pescador aqui Do óleo certo A famosa Trompa de sucção Mas isso aqui é o pescador né Trompa de sucção É Olha o que tem aqui preso Aqui Olha só isso aqui Olha isso aqui Parece que é um Ó Vocês estão vendo Olha aí Um pedaço de pau Gente Sabe de onde que vem esse pedaço de pau aqui É que o Zeba desmontou isso aqui Pegou um pau pra bater em algum Pegou um pau pra bater em algum lugar Aqui de algum lugar E aí ele soltou uma lasca A lasca ficou dentro do motor Olha aí Olha essa lasca dentro do motor Então aí ó Zeba Aí moçada Ô China Pra ele sentar aí Roder esse Dá um tombo no motor Aí ele moçada Menino chinês Ah outra coisa ó O óleo pegou nesse coxinho Olha como é que tá deteriorando Derretendo Tá vendo aqui Ó Olha lá Olha Vai ter que tocar as coxinhas também E agora o que a gente acabou de descobrir aqui Na desmontagem do motor Deixa eu mostrar pra vocês Mentira eu vou precisar de ser de novo Cadê o frete negro Rodar o virabrequinho pra mim Deixa eu ficar pro lado de cá Olha aqui moçada Do BDA Tá nessa circunferência aqui Na câmara de combustão Do pistão Perceba esse aqui ó Tá vendo como que tá Quebrado aqui ó O bico tá derretendo Moçada Aquele bico Tá jogando Óleo diesel De forma irregular aqui Tá derretendo a cabeça do pistão Só que o pior é esse quarto cilindro Ah Vai lá China Aí Moçada Esse aqui ó Cilindro 1 Olha a circunferência Essa circunferência aqui ó Tá vendo Olha só Como tá perfeito Aqui no cilindro 1 Certo Olha o cilindro 4 Olha o cilindro 4 Olha o derretido aqui ó Tá vendo aqui Nessa aba Como começou a ficar poroso Ó Compara com essa superfície lisa Aqui ó Meu dedo Vem aqui do pistão E aqui essa aba porosa Tá vendo Essa aba porosa aí Significa Que tá pulverizando Combustível Pulverizando não Tá gotejando Óleo diesel E aí Isso aqui tá começando Esse pistão Está derretendo É sinal de bico ruim Vocês lembram Aqueles vídeos De brunimento Que eu já Expliquei pra vocês Que o brunimento É em X Em 45 graus Muito bem Olha o brunimento do Zebra Moçada Totalmente na horizontal Tá vendo os risos do brunimento Todos na horizontal Olha aí Na horizontal Deve ter feito com a mão Isso aí Não colocou aquela pedra Enfim moçada É moçada O Zebra caprichou Dessa vez Aqui ele foi Além da imaginação Outra coisa Que tava fora Tava fora do ponto As engrenagens Vocês se lembram Em motores Montagem de motor Que eu já falei Da polia Dessa polia tripla Aqui da Hilux Certo Ela tem três dentições Ela tem três dentições Essa metade O meio E essa ponta Tá desencontrada Olha lá Ó Desencontrou Tá vendo Pois então Tava montada assim Moçada Você tem que travar ela aqui Certo Você trava ela aqui Opa Aqui ó Você trava ela aqui Tira ela travada Tava desse jeito O Zebra montou ela fora Quem vai ter que fazer agora Vai ter que tirar Ela tava até virada Ela que você falou Não Tava com posição certa né Então moçada Essa polia aqui ó Tava fora Vocês tão vendo Vamos ter que acertar Essa polia Travar ela Dá um trabalho Acertar Isso aqui Tem uma pressão Isso aqui tem uma pressão Travar Pra montar no lugar De maneira correta Aqui Tá A tampa Da caixa Da bomba de óleo Olha o tanto de silicone O silicone Externo moçada Quando ele sai pra fora Até que não é um grande problema Pra fora O problema É esse excesso Interno Olha o tanto de silicone Por dentro aqui Vocês tão vendo Por fora Um excesso de silicone Por fora Digamos Passa Não vai ser problema Por fora O problema é por dentro Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Torrão de silicone Se isso aqui Solta daqui Moçada Tampa uma câmera De um canal De lubrificação Pronto E por fim O Zeba Não limpou o motor Pra montar Não limpou Olha lá dentro Que tem lá no fundo Olha lá É isso aí Olha só O que tem aqui Dentro do motor Olha moçada Uma chupeta Aqui Uma tampa Olha isso aqui Tá parecendo Tampa Que vem na Aquecedora Parece aquela tampinha Do bico Isso aqui é do bico Moçada Dentro do cárter Uma borrachinha Do bico Olha aí Dentro do cárter Então como até comentei Com o Francisco Falei Francisco Vamos ter que começar Do zero Fazer um CSI Nesse motor Nesse bloco Desmontar tudo Lavar tudo Tirar todas Essas tubulações Aqui ó Tirar tudo Lavar um por um Checar se não ficou Nenhum vestígio De alguma coisa Aí dentro Que o Zeba colocou Torcer pra não dar problema É Que não já tenha dado Problema de lubrificação Principalmente Nesse eixo balanceador Aqui ó Entendeu Pra não dar problema Nesse eixo balanceador Por causa da falta Daquela peça de bronze Que eu já falei Aqui pra vocês Quando eu vou mostrar O motor Eu vou mostrar o manual Vou mostrar a peça Vou mostrar tudo Combinado Então moçada Os bicos Netão Mas tinha O bico laranja Tava aqui E aqui netão Pois é moçada A gente não sabe Se esse bico tava bom Mas bom não tava Olha aí Pistão derretido Pistão derretido Poroso Aqui ó Olha a circunferência Toda irregular Tá vendo a circunferência Ó Passei essa mão Com o olho aqui agora Olha aí Toda irregular A circunferência Tá vendo Novamente aqui Ó Circunferência perfeita Esse Esse pistão E esse pistão Estão derretendo Estavam Estavam derretendo Vamos parar agora Então moçada Isso aí Dessa vez O Zeba Se superou Ele foi além Da imaginação Fez coisas aqui Que eu vou dizer Pra vocês Se não sabe Fazer esse tipo De serviço Gente Vamos falar a verdade Se não sabe Fazer esse tipo De serviço Por que que não fala Simplesmente Não sei fazer Leva numa retífera Leva em outro lugar Por que pega pra fazer O cliente não é culpado O cliente Poxa O cliente O cara fala que é mecânico O cliente Deixa o carro lá Olha quantos erros De montagem Não só fala de montagem Que a vez Fala de montagem Você fala Que o cara Às vezes Tá aprendendo Enfim Mas tem porquice Entendeu Sujeira Pedar de pau Pedar de borracha Excesso de silicone Peças ruins Enfim Vamos ter que fazer Um CSI agora Moçada E desmontar Toda Esse motor Desmontar tudo Olhar um por um A frestnag já tá agarrada Na orelha E já tá mandando ver aí Acabar de desmontar Vamos desmontar E jogar tudo aqui Na bancada E aí a gente vai ver O que que a gente vai fazer Com esse motor Beleza O que vai fazer não O que vai fazer Nós vamos montar ele novamente De forma correta Agora vamos ver Quais peças serão necessárias Um jogo de pistão Já é Beleza Olha lá Tirando esse balanceador Que eu falei Vamos ver aqui Como é que ele tá Em tempo real Servido Saindo agora Com esse balanceador Vamos dar uma examinada Nele aqui Se tá tudo certo Na parte de Eu vi ali Um rostido ali Bom mostrado Não sei se é sujeira Ou se é rostido ali Vamos fazer o seguinte Vamos lavar essas peças Pra gente fazer Uma análise depois né Melhor Com tudo limpinho Certinho A gente continuar Essa saga aí Montagem motor 3.0 Da Hilux Agora Que era uma revisão brutal Virou montagem de motor Com revisão brutal Beleza Então é isso aí Olha lá moçada Acabou de quebrar Um parafuso ali Do pescador Ele colou Parafuso Moçada Vocês estão acompanhando Aqui em tempo real O Alex desmontando Esse motor Aqui Certo Moçada Parafuso Ele só quebra Soltando Quando foi mal montado Se ele foi bem montado Ele nunca vai quebrar Soltando Teoricamente Pode ter apertado demais Aquele parafuso ali Vamos dar uma olhada nele E vamos Vamos ver Se tem algum O Alex acabou de tirar ali O O pescador E a gente já vai conferir O parafuso Só um momento ali Que ele já tirou Olha lá Quebrou esse parafuso aqui Deixa eu pegar uma estopa aqui Moçada Que eu vou nesse parafuso aqui Olha aí O pedacinho dele aí Mais um servicinho Que a gente vai ter que tirar daí Olha o pedaço ali Vamos ver a metade dele Alex Olha aí moçada Ó Daqui Dessa metade aqui Dessa metade Para cá Daqui para cá Está sujado de olhos Está vendo Ele já estava metade quebrado Aqui tem óleo Essa metade não tem Então aqui já estava quebrado O parafuso Não sei se ele apertou demais Ou se ele apertou E viu que ia quebrar E não tirou fora E deixou assim Já pensou se esse parafuso Quebra essa cabeça Com o motor funcionando E solta e vem para cá É moçada Eu sempre digo para vocês Protocolo Águia Protocolo Águia Lembra-se que eu já falei Que mão de obra não se compara? O Zeba conseguiu montar o motor Ele conseguiu Mas ele não sabe o que está fazendo Vou repetir aqui Esse aqui vale aquela frase Que faz tempo que eu não digo ela Existem dois tipos de profissionais Aqueles que sabem fazer o serviço E os que conseguem fazer o serviço Qual que você tem que procurar? Os que sabem Ou os que conseguem? Dois segundos para você pensar Um Dois Você tem que procurar Os que sabem fazer o serviço Porque os que conseguem fazer o serviço Conseguem montar o motor Dessa maneira aí Esse Zeba conseguiu montar o motor Mas isso não quer dizer Que ele sabe montar o motor Beleza? Então moçada Flash negra da aurinha aqui Esse aqui vai dar um trabalho Para a gente deixar ele original E esse vai dar trabalho Motor da Hilux 3.0 Desmontado Olha aí moçada Tudo desmontado agora Agora nós vamos fazer um serviço Protocolo Águia Uma montagem de motor Protocolo Águia Moçada Tem uma bronzina aqui Deixa eu ver se é essa segunda aqui Deixa eu mostrar para vocês Tem uma bronzina aqui Que está Só Totalmente Deteriorada É a do meio Ficou por último Olha ela aí Olha só moçada Essa bronzina Dá uma olhada Como que ficou assim Aí eu estou começando A suspeitar Que não trocou a bronzina Tá? Como é que pode estar Tão riscada Essa bronzina assim Ou perdeu Ou Essa bronzina Está riscada Certo? Muito riscada Dá uma olhada Pode ser a falha De lubrificação Devido àquele tubo Lá de cobre Que está faltando Por mais que tenha pressão Pode ter dado Problema de flubrificação Ou Olha essa outra bronzina Aqui Está vendo como é que ela está Com riscos normais Vamos dizer assim Será que o Zeba Perdeu Uma bronzina nova E colocou uma usada Pode ser, né? O Zeba Não tem limite Então moçada Está aqui O serviço Vamos começar agora A Os procedimentos De montagem Mandar para retífica Vamos começar Está vendo aqui O parafusinho O toco do parafuso Aqui Olha ele aí Já vamos arrancar fora Tá? Já estão no procedimento Para tirar fora O toco do parafuso Para a gente Começar a montagem Do motor Beleza? Moçada Do BDA Então é isso aí Seu canal de caminhonetes Classe A Está aqui As outras partes do motor A turbina O O Francisco falou Que é nova Mas agora vai passar Tudo pelo protocolo Águia A bomba de óleo Moçada É tudo isso aqui Bomba de óleo É tudo isso aqui Certo? Mas a bomba Bomba mesmo É aqui Excêntrica Bem aqui A bomba de óleo Da Hilux Bem aqui Está escorregando Minha mão Bem aqui A bomba A bomba É mesmo aqui Mas o conjunto O componente É todo esse aqui Muito bem Ó Ele lá na caminhonete Olha aqui Moçada Foi lavada Essa tampa aqui Não foi lavada Para ficar tão suja assim Será que foi lavada? Essa capa Traseira Da corredentada Será que foi lavada? Acho que nem lavou Moçada Porque está muito sujo Nossa Mas enfim Protocolo Agra Vocês já conhecem E está aqui O cofre do motor Já mostrei Muito bem O cofre do motor Está aqui Moçada Cheio de terra Olha lá Essa terra Como eu falei para vocês Essa terra É É Deixa eu esticar o pescoço Vou esticando o pescoço Da nossa Do nosso Olha aí Moçada Virei o pescoço E estiquei Vamos lá perto agora Opa O microfone Olha aqui Moçada Vocês estão vendo Que essa terra Está aí já Há algum tempo Essa sujeira Esse vazamento de óleo Vazamento de óleo Aqui em cima Da caixa de direção Olha aí Em cima da caixa de direção Em cima da travessa Do chassi Na caixa de direção Na própria caixa de direção Tudo com vazamento Pois então Está há algum tempo Por isso que eu falo Tem que lavar tudo isso aí Higienizar Deixar todo limpo Esse cofre do motor Para a gente ter certeza Que não ficou com vazamento Antigo Beleza Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Então é isso moçada Vamos agora O que era uma revisão brutal Se transformou Numa revisão brutal Mais montagem de motor Protocolo Águia As peças também Todas aqui Serão higienizadas Esse Esse aqui é o coletor De dimissão dela Está vendo moçada Tem um vazamento Bem aqui Bem aqui Olha aí Na arte aqui Das borboletas Então e agora Infelizmente tem que trocar Os hebras devem ter estragado Isso aqui Está vazando Bem aí Vocês estão vendo Olha a carbonização Como é que estava Vamos trocar Vamos ter que fazer tudo Moçada Começar do zero E deixar esse carro Deixar esse carro No serviço Top Gun Após a desmontagem Total do bloco E do motor Totalmente Já começou o protocolo Águia Olha aqui moçada A tampa De válvulas Devidamente Devidamente higienizada Olha isso aqui moçada Aqui está o pescador Que vocês viram Tinha até um fiapo Tinha até um fiapo Tinha até um fiapo de pau Aqui Fincado dele Agora está devidamente Higienizado Olha só No detalhe Olha no detalhe moçada Olha no detalhe Olha isso Olha no detalhe Os eixos balanceadores Os eixos balanceadores Também já estão lavados O bloco está aqui Desmontado Pronto Para Pronto para ir para a retífica Para brunir Vai brunir Agora de forma correta O bloco Certo Como vocês viram O Zeba Pro brunir Na horizontal Eu quero que vocês Prestem bastante atenção Deixa eu ver se eu consigo Filmar lá no bloco Deixa eu ver aqui Pera aí Olha aí Brunimento É essa ranhura Na camisa Bem que assim Está vendo Várias ranhuras ali Diversas Bem fininhas Então Isso é brunimento Você está vendo Como é que ela está Toda na horizontal Esse brunimento Beleza E assim tem todas as camisas Olha lá Muito bem Vocês vão ver Quando chegar Da retífica Vai estar Em X Vocês vão ver A diferença Vai ser visível A diferença Certo Aqui está as peças Do motor Que a gente vai Passar pelo protocolo Águia Certo Lembra que eu tentei Tirar aqui a peça Da bomba de óleo Estava escapando Beleza O Freire A gente tirou Infelizmente Mostrado Olha aí Riscada a bomba de óleo Está vendo O risco Aqui Aí esse risco Aqui Mais alguns riscos Na parede Ali Olha lá Compromete A pressão Ainda estava com pressão Como eu falei Ainda estava com pressão Certo Moçada Falando de pressão Deixa eu ficar aqui Por causa da luminosidade Falando de pressão Da caminhonete Comecei o vídeo falando Ainda tinha pressão Verdade Tinha pressão Mas o ponteiro Mas o ponteiro Estava doidão 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 Muito bem Eu acredito Que o problema Está nessa bomba de óleo Está mandando pressão Ok E naquele Buxinho Naquele Tubo Pressurizador Que eu vou mostrar Para vocês ainda Certo Pressão tinha Tanto é que não tinha Luz de óleo acesa Mas estava irregular E logo logo Daria problema Como já tinha dado Na bronzina Na bronzina que eu mostrei Para vocês Vocês viram Que tinha bronzina arriscada Ou seja A pressão estava irregular Ela com certeza Não estava se mantendo De maneira adequada Para funcionamento Do motor Beleza E aqui moçada Os famosos Bicos Olha isso aqui Que beleza Olha aí Deixa eu mostrar Para vocês aqui Vai dar para vocês Verem certinho agora Vamos lá Olha aqui Esses aqui Borrachinha laranja Borrachinha laranja Esses são os bicos Atualizados Borrachinha preta São os bicos Defeituosos Que saíram Nas Hilux Originalmente Em 2012 E 2013 Portanto Essa Hilux Aqui é 2014 Como vocês sabem O Francisco Já nos relatou Que passou pela mão Do Zeba O Zeba Botou de bico usado E botou da borrachinha Preta ainda Infelizmente Moçada Vamos ter que trocar Os quatro bicos Aqui Quatro bicos E vai ter que comprar Na Toyota Certo Aqui o cabeçote Também Vou mandar esse cabeçote Lá para o Carioca Que é a nossa retífica Especializada em cabeçote A gente já tirou A ponta Da vela aquecedora Que estava aqui Não está mais Está livre 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 E livre Está vendo Então a gente vai levar O Carioca Vai levar agora Vai dar um talento No cabeçote Eu quero que vocês Olhem bem esse cabeçote Como ele está E quando ele voltar Do Carioca Então ver como que está O protocolo Águia Também Certo Aqui está A parte de pistão E anel Como vocês viram Pistões Derretidos E aqui Agora a gente Desmonta Moçada Olha aí Está riscado Olha o risco Do pistão Aí Pode ser Já essa falha De lubricação Que eu estou falando Para vocês Tinha uma pressão Mas não estava Adequada Bronzinamento Riscado Também Vocês estão vendo Várias bronzinas Riscadas Aquilo que eu falei Para vocês Bronzinamento Pressão Tinha Mas não estava Adequado Fato Que eu estou mostrando Para vocês Aqui agora Certo Então é isso aí moçada Já começamos O protocolo Águia A gente vai ver Certinho aqui As medidas E vamos Dar andamento Nisso aí Essa bomba de óleo Aqui vai ser trocada Totalmente A bomba de óleo Tudo isso aqui Tirando isso aqui Que é a bomba do hidráulico A gente vai reaproveitar ela Essa carcaça aqui Todinha É a bomba de óleo E será trocada Beleza? Moçada Então é isso aí Aqui o virabrequim O virabrequim também A gente vai mandar medir E aparentemente Que a gente já fez As preliminares Nele aqui Tá tranquilo Então vai ser só Polimento E a gente colocar No veículo Beleza? Moçada do BDA Então moçada O que começou Como uma revisão brutal Se transformou Numa montagem de motor Com revisão brutal Moçada Moçada aqui ainda Temos que mexer Na No tanque da caminhonete Mexer na troca Do óleo do câmbio Ó Aqui tá o S dela Ó Ó o meu Inteligente Testa Moçada Esse aqui é o aparelho Original da Toyota Moçada É raro No Brasil Isso aqui Ó Tá aqui A O S do carro Aditivo Tal 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 Tá aqui A O S Do Francisco Eu imprimi Que ele me mandou O que que era pra fazer aqui Aí ele relata Aqui ó Relata Meu pai comprou Essa aqui mané 2016 Com apenas 20 mil Tal 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 Até que levou No Zeba Ele escreveu Moçada Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui É Aqui ó É Um dia voltando de Cuiabá Quando ele entra em Lucas A caminhonete Faz um estalo Meu pai levou No Zeba Deixou o carro lá A vela aquecedora De um cilindro Quebrou O Zeba Tirou o motor E mandou fazer E aí começa Todo esse Essa luta Essa saga A odisseia Até que graças a Deus Chegou até nós Então a gente vai corrigir Tudo isso aqui Certo Vai corrigir tudo isso aqui Que ele pediu Mais oeste aqui E depois vamos fazer O protocolo águia É um arraio Incrivelmente Interior Do interior Incrivelmente preto Essa costura branca Esse couro preto É sensacional né E o pai dele gosta Dessa caminhonete moçada Vocês se lembram Que o Francisco É dona daquela SW4 branca Do vídeo de sabadão Esse vídeo aqui ó Ele gostou do serviço Graças a Deus Ficou bom E a gente vai Aplicar o protocolo águia Nessa caminhonete Aqui do pai dele Também Beleza Então tá aqui Todas as peças Do motor Que a gente já tirou O peito de aço Também já foi lavado A gente vai fazer o que? A gente vai agora Pintar ele Tá vendo que tá Todo descascado Olha aí moçada Tá todo descascado Não sei o que aconteceu aí Enfim Vamos lá Lixar Pintar Deixar tudo 100% Descarbonizar As peças Que tem que ser descarbonizadas Vocês vão ver Vocês vão acompanhar Esse serviço Em detalhes Eu acredito Que esse pode ser O VDA mais longo Da história né Se ele for um fim de sabadão Então daqui a pouco Teremos pergunte Ao mecânico Netão Beleza Eu tô pensando Como tem uma montagem de motor Tô precisando deixar Pra um vídeo de domingo né Porque a montagem de motor É vídeo de domingo né Isso Então moçada Eu acho que esse aqui Vai ser um vídeo de domingo Beleza E ainda assim Vai ser mais longo do VDA Que vai ter a montagem do motor E a revisão brutal dela Combinado Claro Algumas peças terão que ser pedidas E aí Pode ser que Eu perca alguma É É Vai demorar um pouco ainda Pra ir pro ar Mas Vamos meter Vamos agarrar Na orelha É isso aí Pegar na orelha moçada Fazer um serviço Top Gun Após alguns dias Vamos retomar a montagem Do motor Da Hilux Olha que beleza Laçada Chegou as peças As peças já chegaram Olha o bloco Foi pra retífica Deixa eu ligar o farol Olha que beleza Olha esse brunimento Vocês lembram Que eu falei Que o brunimento Tem que ser em X Então olha isso aí Lembra que eu mostrei Pra vocês Que tava na horizontal O brunimento Então olha o raio Mais ou menos 45 graus Estão vendo O bloco Tá pronto Claro moçada Ele vai receber agora A montagem Tá lavadinho Certo A gente vai Como o motor Vinha pronto Vocês vão ver Como é que esse bloco Vai ficar Depois de pronto Só tô mostrando Pra vocês O status Que tá o motor Aqui ó As peças Todas Começou a Higienização das peças Olha a limpeza Das peças Que beleza Né moçada E esse aqui Moçada É o pistão Original Que chegou pra ela Olha aí Vou mostrar aqui Pistão original 050 Made in Poland Poland Olha só Feito na Polônia Moçada Olha que beleza Parece até uma joia Né gente Olha só Parece uma joia Né Dimas Fala aí Dimas Não é bonito Dimas É verdade Pistão original Toyota Olha que coisa Ó moçada Toyotão E ó Ó Quando a peça é original Ela tá sempre em alto relevo Porque quando tá em alto relevo É na forma Que tá escrito o nome Quando é em baixo relevo Você pode fazer Com um material Que Com um material Que de marcação Né Um numeral Alguma coisa Tá vendo aí Que beleza moçada Olha só O controle de qualidade Da fábrica Tá vendo Essas Pintinhas verdes Aqui ó Sabe o que significa aí Que aqui foi Cada pintinha dessa É um É um engenheiro Que conferiu A qualidade da peça Aí conferiu A excentricidade Conferiu o peso A altura O diâmetro O diâmetro Então tá aqui moçada As peças chegaram Estão sendo preparadas Para a montagem Está aqui os parafusos Prontos Lavados Para iniciar a montagem Do motor As bielas Os mancais Cano de retorno Do bico Cárter Já tá limpo Lembra que a gente Tirou esse cárter Tinha até um pedaço De bico aí dentro Aí Muito bem Então agora moçada Vamos iniciar a montagem Desse motor De carro de inscrito Vamos realizar Um verdadeiro Serviço Top Gun Pode falar a verdade Essa cena aqui É o paraíso Não é não gente Dá uma olhada Isso aqui Isso aqui é sensacional Não é não Olha aí Tudo Original Olha só Que beleza Flash Neg Sua Categoria Reconhecida E conhecida Internacionalmente Moçada Tudo pronto Pronto aqui Pra começar A montagem Do motor Olha os pistões Já mostrei pra vocês Os pistões Do motor Olha que beleza Show moçada As quatro velas Aquecedoras Aqui Jogo de junta Bronzinamentos Junta do cabeçote Junta do cabeçote Tudo bem lavado Higienizado Olha o Flash Neg Começando Vai instalar o Intercooler Agora Intercooler Jetcooler Moçada Jetcooler Ah vocês se lembram Daquele parafuso Tirou ele fora Refez a rosca Tudo pronto Que beleza Olha lá Deixa eu ligar o farol Para se negar Agora sim Olha moçada Instalação Do Jetcooler Se eu falei Intercooler Por favor Ignore Olha o Jetcooler Olha que beleza Moçada Quando eu vi Olha aqui Olha só O que ele fez Pegou a lixa Moçada Aquela lixinha Deixei pequenos pedaços Aqui Que ele vai lixando Tudo para montar Está vendo Deixa os pedacinhos Tudo pronto Aqui Para ir lixando E montando Sensacional Vou resumir Em duas palavras Flash Neg Vou resumir Com duas palavras Parabéns Olha aí 100% Essa Esse preparo Do que do motor Que o Flash Neg Fez aqui Ficou top E ele pegou aqui Se superou Dessa vez Flash Neg É isso aí Começo Da montagem Do motor Olha a habilidade Do Flash Neg Encaixando ali As arruelas De encosto E a bronzinamento Moçada Cheguei aqui agora Você tem que ver Ele colocando Aqui Ficando aqui dentro Aqui vai embaixo Habilidade pura Moçada Pura habilidade Pura categoria Profissional Olha a sepsia Desse bloco Desse virabrequim Sensacional Né moçada Sensacional Bronzinamento Já está instalado No lugar Olha o bronzinamento De novo aí O jet cooler Vocês viram Ele colocando E como sempre Todo motor Começa pelo Vira brequim Agora Aqui sim Aqui tem torque Aqui tem aperto Não motor Todo motor Tem aperto técnico Todo motor Vai ter aperto técnico Então agora Começa já O primeiro estágio Está aqui Está aqui o torquímetro Aliás Vai pegar daqui a pouco De grau Também E claro Moçada Olha aqui Manual de montagem Olha aí Bronzina dos mancais Folga radial E pré tensão Que o freste negra Ele vai Ele vai Daqui é que eu mostro Para vocês Aquilo que eu falei De uma peça Do pressurizador Que vai entre o bloco E o cabeçote Deixa eu chegar lá No momento de mostrar Eu vou mostrar Com mais exatidão Eu não vou virar agora De cabeça para baixo E atrapalhar O andamento do serviço Aí ó Não Olha só Essa Parece um ninja Com aqueles Num chaco Freste negra Na mão Rodando essa Essa chave aí Olha só moçada Olha a concentração Ele quer rir Não está segurando Moçada Fala aí Pode rir Galera gosta Quando você rir Você sempre fica quietão Assim que eu desligar A câmera Ele começa Qualquer música Aqui Ele começa Então é isso aí moçada Realmente Esse posicionamento Flash negra Aqui Olha isso aqui São os anéis Ó Essa Essa O Alex Esse capricho Que ele Que ele Montou aqui Essa Ele Como é que a gente fala Ele explanou Ele Elencou Olha aqui moçada Os anéis Originais Foi ó Beleza Tudo Original Sendo montado Agora Esse pistão É bonito Eu vou comprar um pistão Desse só para deixar Na minha mesa Eu acho Tão bonito que é Flash negra Agarrado na orelha Para Para dar um plus Olha aqui O menino chinês Filho de dona Salete Montou Acabou de montar O motor de gol Moçada Esse golzinho aqui Acabou de montar O motor dele Moçada Dá uma olhada Moçada Os pistões Todos Novos Aquela higienizada Tradicional Que vocês já conhecem Motor de gol Moçada Motor de gol Cabeçote Acabou de chegar Do nosso amigo carioca Então tá aqui ó Montando o motor Do gol aqui Montando o da Hilux Ali Mas o da Hilux Aqui é a estrela Do vídeo Ó Chegou mais parafuso Aqui após a lavagem Moçada Esse aqui Olha Essa Esse Essa coisinha aqui Essa cumbuca Era uma Fritadeira elétrica Tá vendo Aí o Flash Neg Usa para lavar Parafuso Ele deixa o parafuso De molho aí Lava E deixa secando Olha os parafusos aí Todos Higienizados 100% Moçada Olha lá Ele começou a aplicar O torque Começou a aplicar O torque Categoria pura Seu Flash Neg É isso aí Como eu estava falando Para vocês agora Aqui Um detalhe Um pequeníssimo detalhe Um pequeníssimo Literalmente Ele é pequeno Detalhe Literalmente E que faz Uma grande diferença Recapitulando Do início do vídeo Eu falei assim A gente mediu a pressão E estava na pressão Só que o ponteiro Do manombro Estava assim Muito inconstante Certo A gente ficou na dúvida Se era o nosso Referamento E tudo Mas eu medi aquele Do Gol ali Está tranquilão Muito bem Resumindo Antes de abrir Aquele motor do Gol Que vocês viram agora também A gente mediu a pressão Do motor E está marcando Ok Ainda bem Que a gente tirou O cabeçote fora Ou melhor Vai fazer o motor Vocês lembram Que eu apontei Lá no começo do canal Uma pecinha Faltando Entre o bloco E o cabeçote Um pressurizador Vou mostrar Para vocês agora O tamanzinho dele Vou mostrar Para vocês Aqui agora Muito bem Recapitulando Ele vai bem Aqui assim Neste orifício Aqui Ele vai Ele vai Eu pedi Voltado 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 Só para aquela peça É por isso Que eu digo Para vocês Use Manual De montagem Olha aqui Orifício De óleo Do bloco Do motor Limitador De fluxo De óleo Para o cabeçote A gente A gente chama De pressurizador Tá vendo Muito bem Qual a função Dessa pecinha Netão Vamos aqui No manual Vamos ler A definição Que o manual Dá para a gente Ó No sistema De lubrificação Do motor 1KD FTV Na linha Que segue Para o cabeçote Existe Um Dispositivo Um tubo Com orifício Com função De limitar A vazão De óleo Para a parte Superior Do motor Com o diâmetro Interno do orifício É de 2mm O dispositivo Garante A integridade Da parte Inferior Do motor Caso aconteça Folga excessiva No sistema Do cabeçote Assim Mesmo Que a lubrificação Dos comandos Dos tuxos E das válvulas Por motivos De desgaste Ou quebra Fique comprometida A pressão E a lubrificação Do óleo Para a parte inferior Estarão garantidas Olha a moçada Olha o desenho Dele aqui 2mm O diâmetro Interno Do orifício Visualização Do tubo Do dispositivo Olha ele aqui Certo E ele vai Neste lugarzinho Bem aqui E como vocês viram O Zeba Montou sem ele Montou sem ele Beleza? A gente chama de tubo Pressurizador Certo? Aqui chama de limitador Porque quando você tem Esse tubo ali Quando faltar Por desgaste No cabeçote Faltar Lubrificação Ou melhor Por desgaste Não é que falta lubrificação Se o cabeçote Desgasta Aí vai faltar Pressão Porque a folga Porque a folga Entre as partes Ocasiona Ocasiona Perca de pressão Aí esse limitador Ele mantém A parte de baixo Do motor Pressurizada Que é onde está A bomba de óleo O bronzinamento Que é o Digamos que é a parte Do motor Que mais Tem influência Na pressão De óleo No sistema De lubrificação Dos motores Tranquilo? Esse golzinho Que eu queria mostrar Para vocês Ele começou Com o problema De cabeçote O velho problema De cabeçote Desse motor aí Aí desgastou muito Faltou pressão Faltou lubrificação Acendeu a luz do óleo Beleza? Então é isso aí moçada Era essa peça Que eu queria mostrar Para vocês Desde o começo Que eu disse Que estava faltando Agora chegou Eu pedi 20 Só veio essa Pelo menos O do Francisco Vai montar certinho Serviço Top Gun Tchau 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 A parte de baixo Do motor Da Hilux 3.0 Pronto Olha a beleza Desse pistão Moçada Olha como Foi top Esses pistões Olha o O bronzinamento O raio Do bronzinamento Como que ficou Certinho Perfeito Né moçada Perfeito Olha Muito show Moçada Esse momento Aqui da montagem Do motor Com os pistões No lugar Aqui Eu acho lindo Demais E claro Agora é a hora Do movimento Sex Esse movimento Sex Olha só Os pistões Subindo nas camisas É muito bonito Né Olha só E esse pistão E esse pistão Original Nessa camisa Perfeitamente Brunida Essa camisa Incrivelmente Brunida Olha só Esse bloco Moçada Essa sepsia Show Né Muito top Obrigado Olha aí Moçada Bomba d'água Nova Instalada Bomba de óleo A frente do motor As engrenagens Já estão fechadas Bloco montado Suporte do filtro Vamos agora Partir pro cabeçote Moçada Vamos colocar o cabeçote Agora aí Nessa Hilux Beleza moçada Então vamos lá Então Serviço Verdadeiramente Top Gun Muito bem Pessoal Neste vídeo Aqui Neste motor Chegou o momento De vital importância Da montagem Do motor Sabe qual é A instalação Do duto Pressurizador Aqui no seu alojamento Olha a pecinha Na mão do Fletchneg Já apresentei ela Pra vocês Já mostrei a função Certo Muito bem Vai lá Fletchneg Muito bem Fletchneg Então moçada Esse aqui É o verdadeiro Pequeno detalhe Que faz toda A diferença Certo Então tá aqui Como eu falei pra vocês Isso aqui De vital importância Olha o Alex colocando A junta do cabeçote Ali em cima 100% né Show de bola Fletchneg Show de bola Duas palavras pra você Fletchneg E vou resumir Com duas palavras Parabéns Francisco Parabéns Meu amigo Beleza Olha o motor aí Olha o motorzão aí Mais detalhes No vídeo Do serviço Que a gente tá Gravando Tá vendo aí A junta no lugar Deixa eu tirar a junta Deixa eu te mostrar Lembra que eu falei Que tava sem essa pecinha Aqui Esse bronzezinho Aqui Esse ourinho aqui A gente colocou Ó Pistões novos Brunido Olha esse brunimento Olha a perfeição Desse brunimento Olha só Olha que perfeição Frente do motor Toda montada Então tá aqui Francisco Beleza Já tá caminhando Já O motor A parte de baixo Tá Praticamente pronta Combinado É isso aí Música 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 O motor Praticamente montado Dá uma olhada Na obra de arte Que o Flash Neg Está terminando Olha aí Cabeçote Foi colocado Um semi novo Revisado Lá no Carioca Vocês já conhecem Tá ali o cabeçote dela Tá fora de medida Moçada Tá bem baixo Não tinha mais medida Não tinha como mais Fazer retífico Ela tava muito baixo Aí precisa trocar Tá ali ele Tá aqui a peça nova A frente Do motor Aqui a correia dentada O sistema O sistema da correia dentada Você já conhece Já mostrei pra vocês Né O tensor O pistão acionador Correia A polia Aquele detalhe Do Flash Neg Pintou a polia Tá acabando de montar Aqui ó Quatro bicos novos Olha aí Moçada Os bicos Os quatro Bicos novos Já falei Isso em outro vídeo Vale reforçar Quando a gente fala Assim Bico seis fios Da borrachinha laranja É esse aqui Ó a borrachinha laranja E essas borrachinhas Aqui ó Essas borrachinhas Então São as borrachinhas Laranja Borrachinha laranja Serviço Verdadeiramente Top Gan Do Flash Neg Ele tá acabando Daquele talento Ó Eu tô filmando Aqui do motor Olha quem veio Fazer barulho Do meu lado Aqui Olha quem veio Fazer barulho Do meu lado Por que você ligou Agora Por que você Fazer barulho Agora aqui Fala pra mim Eu nem percebi Que tá filmando Agora pessoal Agora foi eu Pensei querer mesmo Essa viu Cês acreditam nisso? Após o Mouros Terminar o serviço Dele aqui Ó o Flash Neg Terminando os detalhes Do motor Show de bola Né moçada E aqui ó A caminhonete Pronta Pra passar pelo Protocolo Águia De limpeza Do cofre Olhem bem Esse cofre Do motor Ó O Golzinho Tá pronto Aqui ó Aquele motor Do Gol aí Que eu mostrei Ó Tá montadinho Aqui ó A melodia Do motor Do Gol Ó O menino Chinês Tá dentro Do carro Muito bem Moçada Voltando Retomando Do raciocínio Olha aí Como eu falei Pra vocês A gente vai Lavar o motor Lavar aqui O cofre Do motor Tirar toda Essa impureza Que estão vendo Aqui Toda essa sujeira Ali Ali no câmbio E a toda Essa Essa Parte De contaminação Aí ó Pra gente Quando vem Com o motor Montado Novo A gente coloca Aqui E ele A gente vai Fazer um acompanhamento Zera tudo Como eu sempre Explico pra vocês Tira todos Esses vestígios De óleo Esse aqui ó Esse óleo preto Bem na tela Deixa eu esticar O pescoço Do celular E virar ele Aqui Vamos levar lá Bom Vamos lá Agora Vou mostrar pra vocês Aqui ó Olha aí Esse óleo preto Aí tá vendo Quando esquentar Ele começa a derreter Aí começa a pingar Na sala do cliente Lá na garagem Do cliente Então a gente vai fazer o que Ele vai lavar Tira tudo isso aí ó Todo esse vestígio Essa terra aqui Por cima Do diferencial Dianteiro aqui Por cima do Do tubo Da tração Aqui na capa seca Do câmbio Vamos dar uma lavada Serviço Top Gun Serviço Top Gun Então vamos Com essa travessa Do câmbio aqui ó Com essa visão aqui De cima Da travessa do câmbio Da caixa de transferência Tudo aqui A gente encerra agora Pra fazer o antes E o depois Esse que é o antes Daqui a pouco Vocês vão conferir O depois Do protocolo Águia Aqui No cofre do motor Senhoras e senhores Eis o protocolo Águia Olha aí moçada Lembram aquela sujeira Que estava por cima aí De todo esse cofre Do motor Na travessa Dianteira do chassi Aqui Que eu fiz questão De mostrar No final do Do vídeo Antes e depois Em cima da caixa de direção Em cima do diferencial Dianteiro Muito bem moçada Olha aí Olha a limpeza Lembra aquele vazamento Que tinha bem ali Aquela poça de óleo Pois é Agora saiu dali Tudo devidamente lavado Limpo Higienizado Pra receber o motor novo Né E a pessoa Fazer um motor como esse A gente está montando aí Não é o capricho Serviço Top Gun desse E não ter E o motor Ficar Aquela terra Aquela porqueira Que não pode O protocolo Águia Serviço de motor Vocês já sabem Serviço de motor Tem a higienização Serviço do cofre Do motor Só pra fazer um serviço Como esse aqui Moçada Gasta-se de relógio 3, 4 horas De relógio Pra fazer um serviço Como esse aqui Entendeu No mínimo Fora Água Produto Energia E tudo Então moçada Protocolo Águia Uma maneira superior De manutenção automotiva Agora o motor Vem pro lugar Beleza Então é isso aí Motor montado Estamos na fase Do acabamento Dos acessórios Da fase Periférica Do motor Que são as mangueiras De água Os dutos Canos de bico Muito bem Olha isso aqui Flash Neg Ficou agoniado O cano do bico Não encaixa No alojamento Ó Não encaixa O cano do bico Ele sai por aqui Ele pega aqui E pega aqui E fica pegando aqui O que mais você falou Que tá faltando Aqui em cima O que mais Aqui ó Tá vendo Um pra cada lado Faltando Todas essas miudezas Aqui ó Esse aqui tava soldado Gente Olha aqui Olha esse bico Olha o que o Zeba Fez aqui Olha o que o Zeba Fez nesse cano Aqui Meu Deus do céu Olha aí gente Aí o Flash Neg Foi ali no nosso amigo Bruno Tinha uma Hilux Lá na que vocês conhecem Já o nosso Bruno Fornecedor de peças usadas Ele foi lá e deu um Boa catou Tudo esses caninhos Do Hilux lá Que tinha lá Foi lá e pegou Tudo os caninhos O suportinho Tudo Daqui a pouco Aí olha Como é que é Alex Os canos de bico Tudo ficou pegando Um no outro aqui Você falou né Vou tentar dar um Ó O que você tem Nesse papelzinho aí Mostra Mostra no vídeo aqui Olha só Será que o Flash Neg É meticuloso Ele não deixou Ele falou Não vou fazer esse não Tá faltando tudo aqui Ele vendendo Troca por nada Nesse mundo Flash Neg É pra pelo menos O plástico do Bruno É bom hein Até o plástico do Bruno É bom Ó gente Parafuso oco Ó o suportinho Tá faltando aí Olha eles aí Olha que beleza Ó Faltando tudo isso aí Tá vendo Os parafusinhos Faltando tudo Então vamos colocar agora Netão Tá sujo É moçada É semi novo É tudo usado Tiramos do motor Mas vamos lavar tudo agora Cadê Essa mangueira aqui Que tá na mão do Flash Neg Olha aí Olha aqui Olha a diferença moçada Pegou o óleo aqui Olha o tanto que essa mangueira Desbestou Esgarçou Tá vendo aí a diferença Olha as duas aí Ele é que foi lá e pegou Uma mangueira 100% Usada Verdade Mas ele pegou boa Vamos lavar tudo agora Tá vendo moçada Esses pequenos detalhes Cano de bico Mangueira de água Suporte Que faz a diferença no motor Faz a diferença na durabilidade do motor Então tá aí ó Motor Seguindo agora na parte de acessório A parte periférica ali Tudo Toda essa parte de cano e tudo Vamos deixar 100% Olha esse detalhe aqui Ele pintou o caninho da turbina Moçada Olha aí Pintou o caninho da turbina Vocês viram? De prata Pintou o caninho da turbina de prata Pintou o suporte da turbina de prata ali ó Pintou o suporte da turbina Que beleza hein Flash Neg Duas palavras pra você Flash Neg E vou resumir com duas palavras Parabéns Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Esse cano aqui dentro Pega aqui E esse cano aqui Viram aí moçada Flash Neg Me mostrando O que que ele Colocou Eu tava filmando E ele não tava sabendo aí ó Você tinha que olhar a cara dele Ele não havia aqui ó Faz de novo Eita nóis Ele tava me mostrando Pra filmar Eu tava já filmando já Muito bem moçada Ele colocou Esse guia aqui Esse outro aqui Que não tava sem Esse aqui E esse aqui E esse aqui Ó o bico Como é que passa longe Agora aqui ó Ó Tá vendo o bico Ó Ó como é que passa longe O bico Aqui ó lá ó Tá vendo Serviço Top Gamba Ah esse aqui Também ó Esse aqui Não tinha Também Colocou esse aqui ó Esse guia Do cano dos bicos Tá vendo Cano dos bicos Agora certinho Moçada É aquilo que eu falo pra vocês A gente tem Tem que ter o conhecimento Técnico Pra voltar Pro original Quando o Zeba Faz uma dessa aí E deixa tudo solto Beleza moçada É o mundo fazendo barulho O China tá rindo do mundo Aqui Fala China Então tá aqui moçada Beleza Muito bem Fertnag Muito bem Aí moçada Menino de ouro Filho de dona Quando Toma aí Dona Maria E o filho de dona Salete Motor da Toyota Hilux Montado Olha que beleza moçada O encaixe perfeito De todas as peças Nos seus devidos lugares Originais Justapostos Top demais Né moçada Olha que coisa Incrível moçada Incrível Realmente Dá uma olhada Aqui a frente Foi toda lavada Tudo higienizado Certo Moçada E o motor Se eu contar Vocês não acreditam Já tá Funcionando Já está funcionando Mas ainda não é A Melodia Né Dá uma partidinha Aqui pra mim Vou mostrar pra vocês Só o funcionamento Não acelera não Alex Olha o funcionamento Ele não acelera Olha o funcionamento Esse ronco grosso É aqui do Da dimissão Fala a verdade moçada Show hein Show de bola Né Vamos continuar agora Terminando o motor E a revisão Muito bem pessoal A do Hilux Do Francisco Que tá com o motor montado Vamos começar agora A parte da Revisão Brutal E na revisão brutal Qual que é o começo Óleo do câmbio É isso aí Óleo do câmbio automático Vamos acompanhar aqui O milionário O Mr. Hilux Ele mesmo Fazendo a remoção Desse câmbio Ou melhor Drenando O óleo do câmbio Ou o fluido Do câmbio Todo óleo É um fluido Mas nem todo fluido É um óleo Seria essa a definição Ou melhor Todo óleo É fluido Mas nem todo fluido É um óleo Olha aí Queimado o óleo Olha a cor Bom Eu não sei Essa caminheta Tá com 92 mil quilômetros Certo Eu acredito que esse óleo Seja original De fábrica ainda Como vocês sabem O nosso protocolo Aqui A gente vai Tirando O óleo Antes Vocês já sabem Tira o óleo fora E com o óleo fora Aí depois a gente tira o A gente tira o O O filtro Certo Primeira parte aqui É esgotamento do filtro Drenagem do óleo Vamos comprar Essa drenagem do óleo Daqui a pouco A gente mostra pra vocês O milionário Removendo o cárter E o filtro dela Beleza A revisão brutal Dela Que começou agora Então vai ter Vai ter detalhamento E embelezamento Vai ter toda uma 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 O protocolo A revisão brutal Então tá começando Agora Amassado Beleza Esse vídeo aqui Acho que vai ser Um dos vídeos maiores Do canal Talvez pode passar De uma hora e meia Será que vai chegar A duas horas de vídeo Vou perguntar até Na próxima live Se esse vídeo Ficar muito comprido Vocês querem duas partes Ou faz logo O vídeo Um BDA de duas horas Já pensou Um BDA de duas horas É isso aí Revisão brutal Nessa Railux Olha o Mr. Railux Vossado Vossado Deu uma correria santa Aqui agora Chegou gente pra falar Chegou TR4 Pra fazer avaliação De compra Chegou cliente Pra mexer Chegou vendedor Um mala me ligou Eu já tive que cortar Na bala E aí Cortar na bala É força de expressão Tá E aí Tá aqui o milionário Ele já colocou De volta o kart Tá bem sujo O ímã Você falou Milionário Tá bem sujo Bom Não dá pra gente ver O anos depois Mas olha o milionário Fazendo A sua habilidade Olha Não vejam A destreza Da empunhadura Dessa chave Nas mãos Perceba Que parece um robô É uma habilidade Pura Sabia que essa chave É o nome dela Chave de biela O nome científico Chave de biela Eu queria ver Com chave de biela Muito bem Então tá colocando O cárter de volta Certo E aqui está O filtro E a junta Ao filtro velho E a junta Velho aí Do chão Então vamos abastecer Com óleo novo E vamos fazer A troca do óleo Câmbio automático Protocolo águia Nessa Rilux Incrivelmente Prata Que tá fazendo Uma brutal Olha isso aqui gente Na revisão brutal Olha aqui A cor da casa de direção Estrunchou Olha só Olha aí Ó Então Vamos ter que Trocar essa cor da casa Vamos fazer um exame Vamos tirar essa cor da casa E vamos examinar Pra ver se Só trocar a cor da casa Vai resolver A cor da casa Tem que ser trocada Vamos ver a parte Cremalheira E coisas do tipo Beleza Ó a cor da casa Do pivô também Tá furada aqui Ó Ressecada ali Ó Então tem pequeno Vamos lá Então agora A revisão Começou agora Motor pronto Partimos pra revisão agora Então é isso aí Olha lá Diálise do câmbio Olha O contraste Do óleo Que saiu O óleo Tá entrando Já tá quase No ponto Óleo do óleo Saindo E o outro Entrando lá Ó Já tá quase Não Tá trocou né Milionário É a última 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 retirada Monsada lá Pronto Olha a cor do óleo Que saiu Certo Como vocês conhecem Protocolo Águia Diálise Óleo Repsol Entrando pela nossa Style Bomba Azul Exclusiva Para câmbio automático Milionário ali Abastecendo Entra por trás do câmbio Sai aqui na frente Pelo contraste Da mangueira aqui Da bomba E do que tá saindo Aqui no retorno Óleo Idêntico Beleza Então estamos agora Na revisão brutal Da caminhonete Do Francisco Ou melhor Do pai do Francisco Se vocês não sabiam ainda Revisão brutal Da caminhonete Do Francisco Ó o flash neg Na parte do Em perequetamento Olha que beleza Aí moçada Campana pintada Tá pintando aqui Os molejos Olha aí Vamos do outro lado Ali que já tá pronto Olha que beleza Aí moçada Carcaça traseira A campana desse lado Vamos ver a pinça De freio Como é que ficou Olha lá Olha a pinça De freio 100% Né moçada Revisão brutal Como vocês viram Foi trocada Aquela coifa Que eu mostrei Ó a coifa nova Trocada aquele pivô Ali superior Também novo Essa latinha Aqui ó Ó o cardan O Cárter pintado Com um rolamento novo Bem aqui assim Vai uma lata Bem aqui ó Deixa eu tentar filmar De lá pra cá Pera aí Olha essa lata De frente aqui ó Tá vendo Tava sem A gente colocou Essa lata Devo afirmar aí Olha aqui Esse lado Aqui a pinça Aquele protocolo Ágrafo O superior Também foi trocado Desse lado Então agora Tá no Finalizando Ó o Fast Neg Lá pintando O cardan Ó Aquele talento Moçada Do cardan Olha que beleza Show de bola Né Show de bola Hilux Do Francisco Na parte De revisão Brutal Moçada A gente chegou Do teste Com ela agora Alguns testes Que a gente fez Ó Deve aquela Embelezada Na suspensão Chegou do teste E A partilha Tá boa Certo A partilha Tá boa E o disco Tá bom Só que está empenado Esse disco Não aceita Passe Dizia Hilux Não aceita Passe Eu liguei pra ele Vai ter que ser trocado Olha o talento Do Flash Neg Tipo Tá passando aí Tiner Tiner Olha lá O Tiner ali Natrielle Netão Você talvez Começa Para Natrielle Eu nem sei Quem é esse pessoal Aí Olha aí Moçada A lata é bonita Lata amarelinha Bonita Olha o disco O disco O disco Freemax É top demais Dá uma olhada Olha a qualidade Desse disco Olha a qualidade Desse disco Então Flash Neg Tá aqui Desse lado Passando Daquele Também Disco Freemax Colocando aqui O espelho de roda Foi colocado novo Na revisão Tá vendo Esse espelho Tava quebrado A gente colocou novo Colocar o disco De freio Jogo de pastilha Olha o disco Tá empenado Moçada Não tem jeito Não tem o que fazer Coiva foi colocado nova Enfim Então aqui na parte Da revisão brutal Agora também Preciso trocar o disco E aí Eu vou fazer algo inédito Na história Dessa oficina Moçada Eu vou ficar O Francisco falou assim Né Então Anda mil quilômetros Com ela E tu já troca o óleo Olha que responsabilidade Moçada Eu vou ficar com ela Andando com ela Até mil quilômetros Para deixar ela zero Tudo que eu achar Aqui é para corrigir Top né moçada Nem eu acreditei Quando ele disse isso Fiquei até meio sem jeito Sabe quando ele fica sem jeito Mas tá bom Tá aqui o Flash Neg Vocês sabem O homem O Flash Neg passou Três vezes Três não Passou trinta e cinco vezes Na fila do capricho Não foi Flash Neg? Pensa no menino caprichoso Então tá aí Agarrado na orelha E agora tá todo chique Olha aí moçada Uniforme novo Calça nova A bota semi nova A bota é semi nova Não é Alex É isso aí moçada 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 Estamos chegando perto do final da saga Da Hilux Do Francisco Dá uma olhada na máquina E olha que beleza Vou até me afastar aqui Estou aqui Pra frente de Santa Carme Uns tantos quilômetros Eu vou ver certinho A quilometragem que eu andei De esse nome até aqui Eu falei pra ele Hoje é o último teste O teste final A gente fez alguns testes Já caminhonete Andei na cidade Fiquei uns dias com elas Convivendo com a caminhonete Que caminhonete show moçada Que caminhonete excelente E essa Hilux 2014, 2015 Vamos falar a verdade Muito bem Como eu falo pra vocês Se eu não me engano Ali é 78, 79 quilômetros Que eu andei Vamos lá ver o odômetro Daqui a pouco E aí o motor Tá num ponto Que a partir de agora Ele pode andar Mais mil quilômetros Que ele não modifica Ele já tá no auge De capacidade De energia De fornecimento de força Fornecimento de potência Produção de calor Que ele já tá no auge A partir de agora Vamos lá A partir de agora Esse motor aqui Não passa disso Entendeu Do jeito que ele tá aqui agora Ele vai até Depois do fim Entendeu Ele não vai mais do que isso Tô com uma bateria nova ali A nela A que tava nela Tava negando A negando Partida Embora fosse nova também Mas enfim Olho da hora do novo Tudo trocado O cabeçote foi trocado Como vocês viram A água do radiador Ok Vamos lá ver O KM que andou Ó moçada Estamos Estamos justamente Na época da Lavoura do milho Olha aqui Eu vim de lá Esse novo tá pra lá Eu vim de lá Aí eu vim aqui Fiz o retorno aqui Nessa Nesse armazém aqui Ali tem um armazém Naqueles eucaliptos Vim aqui Parei aqui Pra gente fazer o vídeo Muito bem Netão E esses bichos Netão Olha aqui moçada Isso aqui é bicho Do Olha só Dá uma olhada Aqui é bichinho Isso aqui é bichinho Do milho Entendeu Olha aí Época do milho Não tem jeito Vamos lá 78 0.5 km Certo 78.5 A gente andou E ela Moçada Não sei se eu comentei Dá uma olhada Ela é black inside Dá uma olhada Que beleza Esse couro preto Da Hilux Ó Eu abasteci A nota tá aí Abasteci antes de sair Por que que eu abasteci antes de sair Moçada Essa caminhonete Eu coloquei alguns litros De óleo diesel nela Deixa eu ficar A favor do sol Ali Por que que eu abasteci ela Por causa do Pra testar Obviamente Tirou o tanque fora Colocou Acho que 20 litros Depois mais 20 Depois uma tanqueada E aí eu abasteci hoje novamente Pra testar o tanque Netão Testar o tanque Sim Testar o tanque O tanque O Francisco me relatou Que tinha um problema De abastecer e vazar Aí que que eu fiz Antes de vir Eu mandei o cheio O tanque Até a pituca Como fala Até no alto Dica do netão Não encha o seu tanque Até o alto Quando tiver abastecendo A caminhonete O seu carro O tanque Você ligou Deu primeira destralada Para Tá ótimo Entendeu Abastecendo o tanque Você está enchendo A bomba do frentista Lá Ela dispara Certo Para nesse ponto No primeiro disparar No primeiro ela Para Como eu falo pro frentista Ele para Nesse caso Eu falei Vamos continuar É o posto que eu abasteço A minha caminhonete Ele falou para Deu primeiro ela para Eu falei Não pode continuar Dessa vez Entendeu Inclusive Olha o vídeo Que eu mandei pro Francisco Com o tanque cheio Olha só Que eu mandei pra ele Hoje de manhã Pra ele ver Que eu estou Enchendo o tanque Pra testar Olha o vídeo aí Bom dia Francisco Estou na nossa nave Aqui ó Enchendo o tanque dela Ó Até a boca Só pra testar A parte Do vazamento Tá Eu vou dar uma volta Nela agora De 100 quilômetros Finalizar ela Vai deixar pronta Pra sexta-feira Combinado Eu mandei o seu tanque Bem cheio Pra gente É Testar essa parte Do vazamento Do tanque aí Combinado Viu o vídeo moçada Muito bem Repito Não abasteça O seu tanque Até esse volume Até esse nível Não faça isso Isso foi só teste Certo Já que foi teste Vamos lá ver o tanque Olha o barulho Do motor Moçada Até quando eu volto Pra ver a melodia Vamos ver a melodia Lá Aqui ó Sequinho Que beleza Sequinho Dizel Vou ver se eu acho Esse adesivo novo Só pra colocar na garbosa Acho que tem pra vender A Toyota original Né Vai lá Moçada Olha o tanque Deixa eu mostrar Por baixo do tanque Aqui ó Viram aí Inclusive vocês são os primeiros A ver que eu nem vi Eu ainda não vi Né Tô fazendo teste agora Olha lá moçada O gargalo Tá vendo Bem aqui assim ó Ali ó É o gargalo Olha lá Sequinho Show de bola Né moçada Então é isso aí moçada 78 quilômetros Agora Pra vir Né 78 quilômetros Pra vir Agora mais 78 Pra voltar E aí Nós vamos andar 160 quilômetros Vou ver se eu vou andar Mais um pouco Pra ter toda a certeza Fazer todos os testes Já ficando Conta moçada Foi uma revisão Brutal Com montagem do motor É um serviço Daqueles serviços Graduados Então a gente tem que fazer Todos os testes possíveis E o Francisco Falou Netão Fica com ela um tempo aí Vai andando com ela E foi sensacional moçada Tive todo Convivi com a caminhonete Vi algumas coisinhas Os barulhinhos Os negocinhos Dentro Um banco O negócio Fui corrigindo tudo Então eu vou entregar pra ele Praticamente em estado de zero Beleza moçada Então é isso aí Deixa eu me afastar aqui Pra gente ver a caminhonete Vamos voltar agora Olha ela aí moçada Hilux Prata Black inside Surfista Prateada E olha lá E olha lá Olha o Mato Grosso moçada Esse aqui é o Nortão Do Mato Grosso É aqui Essas caminhonetes Que vocês assistem Trabalham Nesses lugares aqui Nessa região aqui Se bem que aqui Tá um pratinho Tá perto né Tem fazenda 300, 300, 400 km de distância Daqui moçada Beleza Sabe aqueles barulhos Que te pegam Meio de surpresa Quando você está dirigindo E que são até assustadores E você fala Meu Deus do céu Que barulho é esse do carro Muito bem Seu carro já fez um barulho Como esse Parecendo um helicóptero Ó Assustador Não é mesmo Pois é Mas a solução É muito simples Olha o que que é ali A janela Entre aberta Só isso A janela traseira Entre aberta Ou mal fechada Ela faz barulho Aí você faz o que Fecha ela Ele fecha ela Solução simples Para algo até mesmo Assustador Não é mesmo Muito bem Às vezes você saiu Deixou a janela Não fechou direito Ou tem um passageiro Ou você teve que abrir Não fechou Fazer um barulho como esse Não se assuste É só a janela Que está aberta A traseira Viu Esse barulho Sempre vem das janelas Traseiras Beleza É isso aí A remoçada Na estrada Com a caminhonete Certo O Francisco Também Ele falou para mim Que tinha luzes No painel Acesas Certo Então vou dar um confere Do painel Aqui Olha lá Temperatura Temperatura Show de bola Show de bola Então é isso aí Que a gente está fazendo Como é que ele é feito É aquela granilha Aquelas pedrinhas Soltas por cima Aquele cascalho liso Está vendo Pois bem Para que a menete Ficar mais estável Moçada Mais estável Olha o que você tem que fazer 4x4 Nela Tem um animal Travessando Lá na frente É um tatu Quem viu um animal Lá na frente Travessando Não deu para chegar Nele Vamos ver se ele vai estar Aqui Beirando Deixa eu ver Já embrenhou No milho Acho que o tatu Está engorda Essa época do ano Então moçada Olha aí Estou aqui nessa estrada Certo Estrada De fazenda Vocês estão conhecendo Agora em primeiríssima mão As estradas de fazenda Sinop Olha quantos quilômetros De milho Já Como eu falei para vocês Moçada Olha lá 4x2 Certo 4x12 A luz da tração Está ali 80 por hora No mar 70, 80 por hora Estrada De chão Lisa Vocês estão vendo A estrada de chão Bem lisa Escorregadia Aí você ligou a tração Ó 80 70 80 Você ligou a tração Tranquilo Moçada Tranquilo 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 Beleza Então é isso aí Agora é a hora do percurso Fora de estrada Com o Cabinete Francisco A gente fez o rodoviário agora E fez o rodoviário de estrada Vou até Sinop agora Aqui pela estrada Rosa Se não me engano Essa estrada aqui Eu chego lá na BR-63 Beleza moçada do VDA Seu canal de caminhonetes Glaciar Aí moçada Um serviço como esse aqui Do Francisco Não poderíamos terminar De outra maneira Se não com mil grau Dando aquele grau Nela Olha aí moçada Ele levou ela lá no No lavador dele Mil grau Estética automotiva Esse Sinop aqui É o melhor moçada E aí o que acontece Ele falou Netão vou levar aí Quando cheguei Eu vou fazer o acabamento Nela aí Eu falei Beleza Aí moçada Ele tá vendo o acabamento Nela aqui Falei Então faz aí Que eu vou mostrar Pro Francisco Quando assistiu o vídeo Ele vai ver essa parte Dando esse talento aí Olha moçada Do mil grau Limpando o arco de porta Aquele detalhe Sabe o Passando o batom Na camionete Olha como é que ela ficou Moçada E outro detalhe moçada A grade dianteira Quem lembra Que ela tinha um trinco aqui Eu queria que eu tinha um trinco Mas vendo aqui Assim quebrado Nessa região aqui Pois então Eu comprei uma massa especial Moçada Importada Você passa aqui Recupera a cromada Ficou bom? Ficou bom moçada Isso aí? Hã? Não moçada Não é massa não Botei uma grade nova Aqui com a tesia Da água automecânica Beleza? Faróis polidos Olha que beleza Lembra como esse farol Estava fosqueado? Então farol polido Camionete encerada E o mil grau Ali fazendo acabamento Nela moçada Daqui a pouco A gente faz A parte final Da revisão Brutal Com montagem De motor Aí moçada Como um plus Aqui na camionete Do Francisco Essa aqui É a do pai dele A Railuc do pai dele A Railucão sarado Estamos instalando Kit conforto Na traseira Já está pronto Aqui o kit conforto E esse kit conforto Moçada Ele passou por uma atualização Está vindo agora Esse coxinho aqui Esse coxinho Para esse encapamento Para que? Aí ele pega Ele tem um posicionamento Aqui E ele é separado Aqui Está vendo? Ele empurra O escape De maneira interna Ele empurra Um pouco Inclina o escapamento Para a direita Aí não pega mais aqui Antigamente Ficava pegando aqui Então Os senhores aí Que tem essa camionete Está pegando o escapamento Aqui Pede esse coxinho Aqui para instalar Está nesse coxinho No escapamento Hoje está vindo Junto com o kit Está junto com o kit Né menino chinês E aqui Desse lado Aqui não precisa Os escapamentos São daquele lado Então Tranquilo Está instalado aqui De acordo com Como está no manual Pega o manual Para a minha listina Deixa eu mostrar Para a galera aqui Que tem o pessoal Que a gente mostra o manual E fala Não sei o que Não sei o que Aqui ó De acordo com o manual Certo? Olha aí o manual Lado interno Lado externo Olha aí Certo? De acordo com o manual Porca para dentro Interno Porca para dentro Então está aqui ó Porca para dentro Beleza? Então é interessantíssimo Agora essa atualização Aqui no projeto Um coxim Que Empurra O Escapamento Afasta o escapamento Para não ficar batendo E na frente A gente colocou Aquele uretane buffer Aquela peça Que Firma as molas Aqui ó Beleza? Olha aí Instalamos aqui Na mola dianteira Nas duas molas dianteiras Olha aí O uretane buffer E o Kit conforto Aqui na Hilux Do pai do Francisco Beleza? Então Vai esse plus aí No serviço Para ficar um serviço Surtidão Né? De sabadão E vai ficar Nota 10 Beleza moçada? Então o menino chinês Termina na instalação Aí do kit conforto E vai essa dica aí Hilux nova 2016 de antes Estiver pegando Aqui no escapamento Coloca esse Esse cálcio Atualizado aí Beleza? Então é isso aí Então é isso aí Moçada do BDA Chegamos ao final Desta saga Do mais longo Vídeo do canal 1 hora e 50 minutos De BDA Impressionante Não consegui gravar O final da caminhonete Moçada Porque ela saiu Antes de eu estar aqui Como vocês sabem Estou nessa correria Sem secretária Corre pra lá Corre pra cá Vira e mexe Enfim Aí ela saiu Mas ela instalou Kit altura Instalou Uretane buffer Que nem a do pai Do Francisco E kit conforto Beleza? Então ela fez Essa instalação De acessórios Também Beleza moçada? Então aqui Eu quero agradecer De coração Ao Francisco Ao pai dele Seu Antônio Que vieram aí Nos prestigiaram Realmente eu faço votos Que essa caminhonete Fique muito boa mesmo Deixa eu ficar de frente Com o símbolo do canal aqui Eu faço votos Que essa caminhonete Fique muito boa mesmo Que vocês ficam satisfeitos Com o serviço nosso aí Beleza galera? O pessoal tá cantando pau ali O pau tá cantando Lá dentro da oficina E agradecer a atenção De todos Que chegaram até aqui Muito obrigado A todos vocês Que estão nos prestigiando Mandando seus carros De longa distância Pra gente Temos carros De Curitiba De Salvador São Paulo Enfim Eu não vou ficar falando Senão eu acabo esquecendo Alguém Já falei isso várias vezes E sempre falo Sempre falo o que eu vou falar E acabo falando Beleza gente? Muito obrigado mesmo Se você chegou até aqui Se você teve essa Se teve essa disposição Chegar até esse final E não é inscrito no canal ainda Então se inscreve Se inscreve no canal Dá like no vídeo Beleza? Francisco São Antônio Muito obrigado Meu e de toda a equipe aqui São os votos aqui Do netão Da Águia Mecânica 4x4 Ok? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Eu ia filmar aqui agora Mas você sabe quem está Vendo barulho ali? Sabe quem? 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 Milionário Mr. Hilux Todo mundo achou Que fosse o muso, né? Não, é milionário aí Enquanto isso Na sala de justiça Mas o muso Não pode perder O muso Não pode perder O barulho Não pode perder Ah, mas o que é isso? Que fosse o muso Não pode perder Não pode perder O que é isso? Não pode perder